Esta última semana da campanha eleitoral começou como diabo gosta, acesa, muito acesa. Muitas informações que podem inclusive decidir o que vai acontecer no próximo domingo. Eu estou falando com vocês aqui nesta segunda-feira, dia 1º de outubro, a última semana de campanha eleitoral. São 15 horas e 30 minutos e tudo que saiu até agora, 15 horas e 30 minutos, nesta segunda-feira é de arrepiar o pelo, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos aí duas informações cruciais, que já devem ser conhecimento de vocês, eu publiquei ambas no meu blog www.polibibraga.com.br A primeira delas é a repercussão do cotejo que todos nós podemos fazer sobre as manifestações de sábado daquele movimento lulopetista Agora, eu não, cotejo entre o que aconteceu no sábado e o que aconteceu no domingo nas grandes manifestações pró-Bolsonaro em todo o país, com ênfase para o caso da Avenida Paulista de São Paulo. Primeiro lugar, a presença do público, ficou claro que esta campanha de Bolsonaro está conseguindo colocar muito mais gente na rua do que a campanha lulopetista do Fernando Haddad, mas muito mais gente e mais empolgada. E o mais importante de tudo é o seguinte, essas manifestações, carreatas, concentrações pró-Bolsonaro são um dia de regras espontâneas, como aquela do tempo do impeachment da Dilma, o de antes do impeachment da Dilma. Não sei se lembram, não é assim, desta vez não só não há partidos políticos importantes por trás das manifestações, como também não tem nem MBL, VPR, não tem nenhuma daquelas ONGs, não tem mais nada, é muita coisa espontânea. Eu tenho publicado aqui fotografias, vídeos, eu recebo de todas as partes do país, no domingo eu recebi vídeos e fotografias de mais de 30 municípios de todo o Brasil, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, publiquei tudo no meu Facebook, todas elas. E é impressionante a presença de público, o mais importante é o seguinte, ali você não enxerga praticamente nenhum líder político, não vê nenhum partido de expressão por ali, é muito rara a presença de alguém muito conhecido, não tem artista, nem pago pela lei Rouanet, nem nada, a não ser a banda louca aqui em Porto Alegre, que no domingo de tarde abrilhantou ali no Parcão, uma tarde memorável de protestos. Então a primeira grande informação desta segunda-feira é isso aí. E eu acho que o pessoal tem razão quando diz que não acredita em pesquisas e acredita na voz rouca das ruas, porque a voz rouca das ruas está demonstrando o que vai acontecer nesse domingo agora aí. Eu acho que o Bolsonaro tem razão naquele discurso que ele fez lá em São Paulo, pelo telão na Avenida Paulista, confiando numa vitória no primeiro turno neste domingo. As pesquisas, inclusive, que foram publicadas hoje, a que eu mais confio é essa do FSD, do BTG Pactual, eu tenho publicado todas as semanas, mostra ali uma migração formidável de votos, muito grande já. Isso aí, essa onda normalmente tem ocorrido na última semana, nas últimas eleições. Sempre que o eleitorado percebe que há uma chance do antipetismo vencer no primeiro turno, corre numa onda, uma onda azul aí, muito forte. E é o que está acontecendo agora. Então a primeira informação que eu queria comentar com vocês é essa. A segunda é essa devastadora delação do ex-ministro da Fazenda do Lula, do ex-ministro da Casa Civil, Dilma Rousseff. Olha, eu sei o que é ocupar a titularidade de uma pasta da Fazenda e de uma pasta da Casa Civil. Eu ocupei ambas as pastas aqui no Rio Grande do Sul e sei bem da importância desse tipo de cargo. Eles correspondem, na prática, a uma espécie de pasta de primeiro-ministro. Eu estou dizendo isso aí para mostrar para vocês a importância desse Antônio Palocci, que além disso foi fundador do PT, foi prefeito de Ribeirão Preto, foi coordenador nacional da campanha do Lula, como coordenador nacional da campanha da Dilma. Ou seja, não é uma delação de alguém que nunca foi do PT, como o do Marcelo Odebrecht, por exemplo, que foi a mãe de todas as delações. Mas pode-se dizer agora que se realmente a delação do Marcelo Odebrecht foi a mãe de todas as delações, ele perdeu esse posto aí para o Antônio Palocci. Eu estou publicando a íntegra do anexo 1, dessa delação premiada do Antônio Palocci, que está agora nas mãos do desembargador federal, Gebran Neto, do TRF4, aqui de Porto Alegre. Noticiário de que ele já teria homologado essa delação feita em Curitiba pelo Antônio Palocci para a Polícia Federal. Mas está na íntegra aí no meu blog, www.polibibraga.com.br. Eu estou na prática replicando um material exclusivo levantado pelo blog Antagonista, porque esse blog Antagonista foi quem conseguiu esse texto integral desse anexo 1 da delação do Antônio Palocci. Ali existem revelações escabrosas a respeito do comportamento do mau caratismo do Lula, não só na sua vida pública, privada, como a gente já sabia, mas na vida pública, inclusive. O Palocci descreve ali com detalhes de que modo o Lula fingia, não sabia nada do que estava acontecendo na roubalheira da Petrobras, quando ele sabia de tudo e inclusive dirigia a roubalheira e se beneficiava dela. Ele se beneficiava, o PT se beneficiava e os aliados deles, que estavam saqueando os recursos públicos, sobretudo da Petrobras, para enriquecer os seus cupins, os seus aliados de vários partidos, tudo com o objetivo de corromper os eleitores, corromper parlamentares e se perpetuar no poder para continuar roubando. Então ele conta que o Lula fingia ali que não sabia de nada, e esbravejava, como se não soubesse nada. Fazia um teatrinho perante as outras pessoas, até na intimidade. Muitas vezes ele mandava o sujeito roubar, e quando o sujeito roubava, voltava à presença dele e dizia mas como você roubar, eu vou ser obrigado a tirar você de perto de mim? Tudo isso está ali nessa delação premiada. Todo aquele mal-caratismo que vocês imaginavam que existia, existe mesmo. Claro que uma delação premiada como essa, ela só pode ser homologada se o magistrado está convencido de que foram acostadas provas ali capazes realmente de comprovar tudo o que foi dito. O Palocci conta, inclusive, como é que o PT exigia uma comissão de 3% sobre todos os seus contratos assinados pela Petrobras. Não era só na Petrobras. O Henrique Pizzolato, do Banco do Brasil, fazia o mesmo lá no Banco do Brasil. Foi condenado, está preso e cumprindo pena agora em casa por causa disso. Então, senhores, é uma bela semana que nós temos pela frente aí. Talvez as coisas fiquem mais acessas nesta quarta-feira, quando ocorrerá o debate, o último debate dos candidatos a presidente na Rede Globo. Há uma informação aí de que o Bolsonaro não vai. Que, aliás, que o Bolsonaro, no mesmo horário, na sua casa, concederia uma entrevista para o ratinho da SBT. Se fizer isso aí, vai fazer uma jogada de mestre. Deixa mal a Globo. E vai deixar muito mal os outros candidatos que vão ficar lá falando sozinhos na Rede Globo. É isso aí.